Música Bota a cabecinha pra dentro Olá meus anjos, estamos começando mais um programa Rolê em Série Na manhã desta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024 Ao vivo, nos canais do Instituto Eu ia falar, conhecimento Moreira, já estou muito maluco Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira Nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Rio Ganoblar Estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo Eu estou sem dormir, tem umas 49 horas Porque fiquei o fim de semana inteiro com vocês, meus rolezeiros amados O quanto tem gente que é fã desta maluquice que inventamos Aqui no ICL, este Rolê ICL Encontrei muitos dos rolezeiros, muitos dos comentaristas Que estão sempre aqui com a gente no programa A Capivara Criativa, a Pabllo Moreira Paca Encontrei uma galera do rolê lá no nosso Despertar Empreendedor E hoje teremos um programa especial Vamos falar sobre os assuntos do dia, claro Mas também falaremos muito sobre os nossos assuntos do Despertar Empreendedor Hoje, no programa de hoje, não chamarei primeiro a nossa equipe técnica Que está sempre no programa Eu chamarei ele, a presença VIP deste programa Leandro Demore, ao vivo no nosso estúdio do ICL Palmas para mim Esse programa aqui é tipo uma cópia do MTV, é isso? É tipo isso Entendi É o que acabou a MTV, né? Entendi Tem estrutura isso aqui? Tem câmera? Tem áudio? Tem? Eu tenho que olhar para lá, né? Sua câmera é com essa aqui, ó Legal É uma honra participar do seu programa Muito bem Eu descobri a semana que tinha esse programa Que eu não sabia que tinha O pessoal sabia que tinha? A gente está encerrando o rolê sério de hoje Fala aí, pessoal A gente volta amanhã A gente fica se provocando As pessoas acham que é sério As pessoas acham que é sério Cara, eu estou exausto Olha aqui, eu estou de rei de camarote ainda Porque lá no hotel que eu estou Não tem tesoura, olha aqui Mas você sabe que tem faca, né? Não tem faca Não tem faca no quarto? No quarto não tem faca, gente Para que faca? Para a pessoa se matar no hotel? Não Pesado o clima Começamos assim com o Clima Bacana O programa dessa segunda-feira Quem está conosco hoje na nossa técnica? Ele, Gabriel Vê Gabriel Vento que está aí? Alô, Gabriel Vento? Vai aparecer? Vai mostrar o rostinho? Eu mesmo, ele Aí, ó Gabriel Vento O Vitinho não está no áudio, não, né? Não Graças a Deus Graças a Deus A gente está de folga hoje Ótimo, que bom Ninguém teve folga Só o Vitinho Só o Vitinho Vai ter áudio Ele é exclusivo, né? Ele é especial, né? Vai cair o programa hoje também? Vai cair o programa hoje Ou vai até o final? Não, hoje Não, vai até o final Hoje eu sou eu, pô Ah, hoje vai até o final Ah, legal, que bom E você não estava para puxar os cabos também Então, eu estou certo Já Não criei nenhum quadro Estão batendo papo Eu não tenho nenhum quadro Está uma loucura aqui hoje Você não tem a noção Mas então, não tem quadro Você não vai fazer nada Não vai dar muito especial Eu vou descobrir A gente vai descobrir A gente ajuda para uma roteirista boa aqui Tá bom Muito obrigado, Gabriel Vento Que está conosco na técnica Laura Cotio Obrigado A Laura tirou foto no evento A Laura foi reconhecida pela voz O pessoal tirando foto com o Laurinho É, praticamente um Cid Moreira adolescente Ela mesmo O Cid Moreira adolescente é muito bom Não é? A Laura Cotio vai ler a releitura da Bíblia A gente vai escrever uma Bíblia nova Ela lê a Bíblia Piada, né? Estão sacanagem Muito bom Quem esteve lá também Eu achei que não viria hoje Porque eu achei que ele já teria sido demitido Eu também Porque ontem Nesses últimos três dias No Despertar do Empreendedor Gente, todo mundo foi ao palco Nosso elenco Foi chamar as pessoas O Lendo Demore também participou Fazendo uma entrevista com a Dade O Demore é uma pessoa especial Contar histórias edificantes também, né? Contar histórias bacanas Nós contamos nossas histórias Isso Falamos de histórias de superação Sobre diversidade Isso aí Guga Noblar Subiu no palquinho Para falar sobre como ele é otário E aí A gente pensou Agora ele vai falar Pô, mas aí eu aprendi E aí eu mudei E agora eu sou melhor não Ele continua um otário Guga Noblar continua um otário Isso, isso E você, como a própria mulher dele Que me autorizou Eu chamava Vamos chamar aqui O idiota Do Guga Noblar Para esse programa Cadê o Guga Noblar? Olá, Guga Noblar Bom dia Aqui o otário Pô, é um prazer estar com vocês No querido Demore Meu querido Deluca Hoje não tem Vitinho, né? Vitinho Ele é a estrela Do ICL Duas pessoas Vem trabalhar hoje Duas pessoas Eduardo Moreira e Vitinho Isso Os donos do canal Só direito Entendi, entendi Claro Bom, tô aqui galera Pra quem duvidou Acharam que ia ser demitido Não Recebi um abraço De Eduardo Moreira Falou que curtiu O que eu falei E aí, claro Eu cobrei Não ser demitido Falei Tô com garantido no emprego Pelo menos Essa semana eu tô Bom Daqui a pouco Na segunda metade do programa Traremos vídeos inéditos Vídeos exclusivos Que nossa equipe do ICL fez Nossa equipe do Rolê fez Manda um abraço Para o Fábio Camargo Correia Que é o nosso Nossos comentaristas De todos os dias aqui Que disse que o Vitinho É um gostoso ao vivo também O que é mentira A gente sabe disso Todo mundo sabe o que é mentira Pesa 40 quilos Mas o Fábio é meio maluco Ele achou o Vitinho Não sabe de Deus como O meu bíceps Pesa mais que o Vitinho É É da mesma coxa do Vitinho É Mas enfim Traremos Na segunda parte Deste programa Os vídeos exclusivos Do Despertar Empreendedor Agora vamos falar sobre Assuntos sérios Bastidores 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 Assuntos sérios Importantes Vamos começar com o nosso Tá pegando fogo Rola a vinheta Tá pegando fogo Estou cancelando Estou cancelando Estou cancelando Estou cancelando Estou cancelando Este programa Tem dois modos Um modo engraçadinho E um modo para ficar puto Vamos começar com o modo Para ficar puto Nesta segunda-feira Gostamos Com um assunto importante Que está em debate Neste país Já há umas duas semanas Que é a PL do estuprador A PL da gravidez infantil É Criança não é mãe Estuprador Não é pai Como diz o mote Das mulheres organizadas Nas ruas Inclusive eu e o Leandro Estivemos na quinta-feira Num evento enorme Numa marcha enorme Na Avenida Paulista Na Paulista Teve outro enorme Depois no sábado Sábado foi maior Foi maior ainda Vamos mostrar imagens Para vocês Mas os debates Sobre esta PL Continuam Estão vendo a imagem já Os últimos dias Foram marcados Por manifestações Em oito capitais Diante da pressão popular O Lira Está sinalizando um recuo E alguns famosos Se posicionaram Em relação A PL do estupro Quem são os famosos? Cadê? Não vai botar na tela? Os famosos? Mas é famoso Mais ou menos Não é famoso no Twitter É famoso Tem famoso aí Que vai falar, Adão? A Laura fez o roteiro A Laura também A Laura veio mesmo Hoje Ela falou que a bolacha Tinha gosto de maconha Abriu um pacote de bolacha Eu não falei A gente provou Não tinha Aí a Laura falou Tá gosto de maconha Dei pra nove pessoas A gente pegou Casarrés De abril Passa aqui Está mais pra baixo Tá no roteiro Mas está mais pra baixo Também Não está aqui O presidente Lula Famoso o presidente Lula O presidente Lula Se posicionou Sobre o assunto Ele fez um tweet Falando sobre a pele do aborto Bota aí o tweet Do presidente Lula na tela Vai também Isso Presidente Lula Está diferente o presidente Lula Está difícil hoje Está sem bar O presidente Lula colocou É, beleza Isso O presidente falou aí contra Não queria rir Tem uma série Mas hoje está difícil Está tudo cagado Está bem A gente ficou O fim de semana inteira Trabalhando Não dá um centavo O Guga foi de ônibus De volta para o Brasil Chegou agora Foi de pau de arara O presidente Lula falou Que é contra o aborto Pessoalmente Mas é uma realidade Precisamos tratar Com uma questão De saúde pública Muito bem Presidente É isso Se eu sou contra Ou a favor Pessoalmente Não importa Não importa O que importa É que é um debate De saúde pública Eu sou contra Não ter vida Fora da terra Mas aparentemente Não tem Até onde sabemos Não tem Vamos mostrar um vídeo Da Denise Fraga E aí eu quero que Guga Noblá E nosso Leandro Demori Comecem comentando Sobre as mobilizações Do Brasil Vamos ver a Denise Fraga Com um belíssimo repórter A gente não pode parar de lutar Porque senão A gente compartilha O absurdo Mas a gente tem que ir além Do falar Que é um absurdo A gente tem que Se comprometer Realmente Com causas Que criem Agora eu estou vinculada Ao Instituto Liberta Que fala Dessa coisa Da gente Realmente denunciar O abuso infantil No Brasil Mães Tias Vizinhos Primas Olhem as suas casas E tenham coragem De falar Esse país Tem um abuso infantil Que determina Muito Do que a gente é E meninas Pobres Meninas Negras Sofrendo Absurdamente Na mão De seus padrastos De seus pais De seus vizinhos De seus irmãos É preciso a gente Contar essa história E a gente Fica ligada Nesses caras Covardes Que ficam falando disso Que fazem uma lei Como essa Que querem votar Um negócio desse Então eu acho Eu acho que a gente Precisa ir Sendo água No meio Das pedras Muito bom Muito bom A Bianca Pasquinha Diz que era para avisar Que as imagens São de Bianca Pasquinha Feito o registro As imagens foram da Bianca Mas Oi Deixa eu te falar uma coisa A gente descobriu O que está acontecendo Sabe por que está tudo zoado? Por que? O Vitinho sabotou tudo Só porque eu ia vir Fazer no lugar dele Mas assim Só do Vitinho não estar Vento Só do Vitinho não estar aqui Já é um ponto positivo Para o programa O risco do programa cair É melhor Mas vai ter tudo certo Vocês que estão enfrentando Problemas técnicos Nesse programa E hoje não é Do Demoro A gente não pode Combar o Demoro Por estar puxando os cabos Porque as mãos dele Estão aparentes aqui Então não é ele Que está puxando o cabo É o Vitinho Mas Guga e Demoro Importante demais Nessas declarações Primeiro o presidente Lula Falando institucionalmente Que é uma questão De saúde pública E depois A Denise Fraga Também falando Que precisamos ser Água entre as pedras Buga noblar Pois é A pressão Está pesadíssima E está funcionando É pressão política É pressão da opinião pública A galera indo para as ruas E os políticos sentiram Então Tem já notícia Dando conta De que Um monte de político Que estava apoiando Essa ideia Apoiando o PL Que equipara aborto O homicídio agora Está dando meia volta Está voltando atrás Está arregando Então A previsão É que esse projeto Não tenha mais O apoio necessário Para passar na Câmara E no Senado O presidente Lá O Rodrigo Pacheco Não está com a ânsia E com a pressa Do Arthur Lira E também não está Com a posição Do Arthur Lira De criar um laço Ali com a bancada evangélica Que o obriga A aprovar isso Então Eu acho que já era Você lembra daquele caso De um austríaco Chamando Josef Fritz Que tinha trancado Uma filha No porão de casa Eu cobri esse caso Eu fui para a Áustria Cobri na época Para o Portal Terra Fui até lá Fui até a casa dele Onde era o porão O cara tinha feito É um negócio De filme mesmo Ele trancou a filha Ainda adolescente No porão Da própria casa Ele morava em cima Com a esposa E tinha a filha embaixo A filha trancada Com porta Com senha Com tudo Ela nunca saiu Ela passou quase 30 anos Presa lá Ele cotidianamente A violentava Teve filhos com ela Essas crianças Nunca saíram de lá As crianças nasceram lá Não se sabe como ele fez O parto dessas crianças Quem a cobertou na cidade Se o médico a cobertou E tal Nasceram Nunca viram a luz do dia Nunca tinham saído de lá E aí Em um determinado momento Aquilo foi descoberto E esse cara foi preso Enfim Eu fui cobrir o júri dele Cara No Brasil A gente tem um Joseph Fritz A cada minuto A gente tem crianças Mantidas dentro de casa Como Sem exagero nenhum Escravas sexuais E na maior parte das vezes Dos familiares De avô De tio De padrasto De primo De vizinho De gente próxima De gente adiado De tudo De pai É estatística isso Então Isso causou muita revolta A gente viu aquele dia Na manifestação As pessoas estavam muito revoltadas Aí sábado encheu de novo Eu vi que Porto Alegre Foi cheio também Rio de Janeiro também Várias capitais Belém também Fez uma manifestação bonita Então eu espero que isso aí Seja eliminado De agora em diante E gostaria muito Que isso virasse um movimento Cara Sinceramente Vou pedir para as mulheres As mulheres que fizeram O maior movimento Em 2018 O ele não Foi o maior movimento Antifascista do Brasil Foi o ele não De número de pessoas De gente na rua Foi gigantesco Tomara que isso possa virar um movimento E a gente superando essa pauta Posso usar essa energia agora Para ir para cima das outras pautas Que essa gente ruim Está tentando pautar lá em Brasília Teve gente falando que pelo menos O Edu Teve no programa Muito cedo Pelo menos passou no programa Mas é que ele acordou cedo Já o Vitinho Nem isso A Mônica de Oliveira Perguntou Como é que o Demório Lidou com a pulseira E no banho Quem disse que o Demório Tomou banho nos últimos dias A Limita Quântica disse Por que os homens Não tem uma tesourinha no SSR Aqui sempre tem uma tesourinha Na bolsa Na mara Enfim Quem sempre tem né Eu sempre tenho uma tesourinha Eu também Sempre tenho uma tesourinha Por qual motivo A gente vai dar uma necessaire Eu tenho uma lanterna Ah é Você tem uma tesourinha Por que motivo Por qual será né Guga Não sabemos Por qual será Eu tenho uma lanterna A Thaís Gondar falando A Capivara Criativa Está no busão Voltando para casa Agora de manhã Um beijo para a Capivara Criativa Me deu uns adesivinhos Muito bonitinhos Depois eu mostro aqui E o Marcos Vinícius E o Marmange O religioso Não deve dar pitaco Na decisão Das que gestam Tem umas repercussões aqui Entre famosos O Juliano Cazarré É uma pessoa Que é muito Muito constante Em estar errada Sim Ele se pronunciou Seu império de estupro Mas por ter ficado calado Vamos ver o Juliano Cazarré Também Quando quiser No seu tempo É Todo aborto É o assassinato De um inocente Então mesmo nos casos Mais extremos Como por exemplo Um estupro O assassinato Da criança Não apaga o crime Não vai fazer Com que aquele trauma Vá embora E é A maioria das vezes Apenas mais um trauma Na vida de mãe De uma mulher Já traumatizada Após 22 semanas De gestação O feto Já tem A possibilidade De viver Fora do útero Ou seja De nascer E Quem não quiser Criar o filho Pode entregar o filho Para adoção A fila de pessoas Querendo adotar Um bebê É muito maior Do que a oferta De crianças Para serem Adotadas É uma mercadoria Da China Uma oferta De crianças É o que tu sabe O que esse idiota Sabe do que ele está falando A minha sugestão É para as pessoas Deixarem crianças Na porta do gênero Casarreal Isso Vamos fazer isso Quem não quiser Pega a criança E deixa na porta dele Que aparentemente É fácil assim Cara Tem uma matéria Da Gênero Número Que é um site De 2020 Eu dei hoje No desperta A chance da mãe E da criança Quando é uma criança Grávida Morrerem No parto Ela é Avassaladoramente Maior Do que se você Conseguir abortar Aquela gestação Então não tem nem lógica O que esse idiota está falando O Zé de Abreu Deu uma resposta A gente pode chamar de idiota As pessoas aqui Aqui a gente pode chamar Do que a gente quer Claro Ótimo Pode ter resposta Do Zé de Abreu Pro Juliano Casarré Que acho que É de bom tom A resposta Do Zé Pode colocar aí também A resposta De Zé de Abreu Reacionário do caralho Burro pra cacete Cego pela religião Que nem entende E o pior Assim Eu sou uma pessoa Que foi adotada Eu fui adotado Com poucos dias de vida Pelos meus pais E é obviamente Tem muita gente Procurando criança Para adotar Sabe qual é o problema De Mori Quem é que está Para adoção no Brasil Criança preta Claro E criança mais velha Criança seis, sete, oito anos de idade As pessoas que estão na fila para adotar Buscam o que? Um bebê branquinho Um bebê branco Isso Os filhos de quem nascerão sem pai As crianças negras Essa classe média Babaca Desse idiota Desse imbecil Vai querer Adotar esse tipo de criança Não, por quê? Porque eles são Uns idiotas E uns imbecis Acho que o Zé de Abreu Foi bem aí Né, Sá Guga Dá para chamar de burro Para caralho Acho bem apropriado Ele falou que aborto É um homicídio Todo aborto É um homicídio Então toda punheta É um genocídio Inclusive Teve um Alguém escreveu Que era genocídio O Lunga vai tentando todo dia Ele puxa o limite Do RH da empresa Bora, vai chegar Não, mas Esse sujeito É um alucinado Ele é um fanático É Ele faz parte de uma seita Que entrou aquela Cássia Kiss E a Regina Duarte Que inaugurou a seita Dos atores globais Zumbis Bolsonaristas E esse agora Está aí Fazendo parte desse grupo Queimou o filme Fez um comentário patético Só podia partir De um homem Reacionário Aí o Cassintra Falou Zé de Abreu na mosca A Capivara criativa A essa hora, Guga Tudo a hora é hora Viu Para o Guga no Blá Acredite O Alex Cunha Perdeu O Casa Ré Perdeu uma excelente oportunidade De ficar calado Ele podia ficar calado Quase sempre Porque normalmente Ele fala besteira Inclusive como ator Porque é um péssimo ator Inclusive como ator Falando em ator Pior que essa não é Uma atriz ruim Viu Mas é uma que se Desperocou na vida O Guga acabou de falar Da Cassia Kiss É outra que postou vídeo Defendendo essa pele do aborto Vamos ver O William Mas a gente não teve um vídeo A gente pegou o print Ela postou o vídeo É difícil Ainda bem Que eu tenho Essa produção do meu programa O que tá escrito aqui Outra que poderia Ela publicou um vídeo A gente botou print e tango Apoiando o PL Só pra vocês verem Quem sofre aqui sou eu Ainda bem que eu não tenho Essa produção do meu programa Se não é meu programa Não é meu pro ar Nenhum dia Tá bom Demore Tá bom Essa é a equipe do Desperto Essa pode Poder me embora Enfim Mas a Cassia Kiss Também publicou O vídeo defendendo Essa Tu viu o vídeo dela Cara É uma excrescência Parece um negócio De série real Do Netflix Que você tá num futuro E ela é tipo A ministra Dos direitos reprodutivos Desse país doido Sabe É muito maluco Cara É verdade Tá muito estética De fascista do futuro Fascista do futuro Isso aí O Google O Google acorda 100 minutos No programa Começado Sabe né Tá com o cara Não sei se ele acordou ainda Acho que ele não sabe Tá pra ver pela remenda E aí o Google não viu Esse vídeo Que a gente vai chamar agora Agora há pouco Está acontecendo Inclusive neste momento No Senado Uma audiência Pra discutir esse tema Presidida por Eduardo Girão Eduardo Girão O nosso senador Lá do Partido Novo Do Ceará Google E você que tá assistindo Esse programa Que não teve a oportunidade De ver Foram convidados Foram convidados A nata do chorume Sabe a parte de cima Do chorume E trouxeram pra dentro Do Senado Pra falar sobre esse tema A gente não vai mostrar Muitos vídeos Mas a gente vai mostrar Este vídeo Este vídeo É da contadora De histórias Niedia Genari Você tava falando De distopia? Por favor Será? Será que é isso mesmo? Ela tá refletindo um bebê Será que vão antecipar O teu parto? A ameaça persistia Não! Não acredito! Essa indenção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Tem uma pessoa morta Vai doer! Eu sei! Vai doer muito! Tem uma pessoa morta! Não façam isso! Está morta! Está morta! Por Deus! Seu retorno! Está morta! Gente! Alguém ajuda! Não é impossível! Quem é aquela pessoa? No instante final Um grito silencioso Ecorro dentro daquela barriga Não, não tem condição Uma súplica desesperada Imagina a sua mulher Ela é o contador de histórias? Contador de histórias O que é que é isso? Ela ensaiou com a caça O bebê Sentiu a dor intensa E por um momento A escuridão tentou envolvê-lo Mas sua vontade de ver Era indomável Ele lutou Gente! Primeiro, Vento Volta um pouquinho Mostra Olha o tio Paulo lá Tio Paulo ali Por favor Tio Paulo Volta o vídeo Volta o vídeo Pousa o tio Paulo aí Quem é aquela pessoa Que está morta, gente? Olha, olha Dá um zoom ali Foi o tio Paulo O meio ali Gente! Ninguém ajudou Olha! Ninguém ajudou A pessoa fala Cara, literalmente O tio Paulo Coitado Cara, tu imagina Essa contadora de histórias Contando histórias Para o seu filho Para dormir? Deu Então O lobo chegou Não! E a criança vai ainda A criança morre Olha, por isso ele morreu Ali, ele morreu Ele estava com medo Ele morreu na história O pior É que é um tema sério O que foi isso? É um tema sério Eu não entendi direito Ela estava contando O Girão levou essa mulher? Levou O Girão levou essa mulher Que era para fazer uma encenação Sobre um feto Que está sendo abortado O homem morreu O Guga morreu também agora O Guga morreu Eu me mataria também O Guga foi de tio Paulo também Olha ali O Guga está bem bom Tecnicamente O Guga estava Faleceu Voltou? Voltou Peraí, eu vou voltar Voltou? A sobrinha A sobrinha dele está jorrando ele Também voltou O Guga ganha 60 mil reais por mês Aqui no ICL Para ter internet Desse jeito Mas tudo bem O Guga vai voltar Pode tirar o Guga Agora Não quer que deixe ele assim Bonitinho Deixa ele assim Tá bom Deixa ele travado Deixa ele travado Agora cara Impressionante Não pode Não pode que o próximo tema É do Guga Ah é verdade Mas tudo bem Não, não Eu só ia falar Que isso aí É uma coisa Que as pessoas Para as pessoas saberem Essas sessões Que tem na Câmara E no Senado São as sessões Das comissões Isso aí Qualquer parlamentar Pode pedir Para fazer uma sessão Ah está lá E convida quem quiser E convida quem quiser A extrema-direita Está deitando E rolando esse ano Eles já fizeram Várias comissões Lembra do cara Do Twitter Files Essa semana Essa semana passada Teve uma outra também Eles estão chamando lá Um monte de maluco Obviamente isso aí É para dar corte Para a rede social A gente está dando risada Vocês podem apostar Que esse negócio Vai rodar a rede social Da Bonsomini Holândia E vai ter gente Se emocionando E grande atriz E emoji de palma No negócio e tal Não tenho dúvida Que vai rolar isso Agora a parte boa É que não tinha ninguém lá Tinha cinco pessoas vivas E tinha o Paulo E tinha o Paulo Só E tinha o Paulo morto Gente Não sério Precisa descobrir quem é Laura Couto Essa pessoa que estava Que estava morta Porque a pessoa foi Foi levada morta Aí é fácil Exemplenário Bota o monte de defunto É fácil Mas são mais duas pessoas Existindo três No máximo Ele era um morto Muito louco Tinha três pessoas Vendo e os espinhos As almas Acompanhando O Alex O Alex Cunha foi no Zumbilândia Global A Ilka Sintra Muito bem Ilka Você é maravilhosa Como sempre Onde é que está a performance Sobre um estupro Porque a gente está falando Sobre isso aqui Sobre essa violência Que a gente está falando Vou sugerir para a contadora de histórias Algumas performances Vamos sugerir O pessoal pode sugerir no chat Sugiram performances Para a contadora de histórias A gente pode sugerir Sobre estupro Ela pode ir lá fazer também Sobre torturados na ditadura Pode fazer também Pessoas torturadas por militares Na ditadura Pode fazer performance Sobre jornal Sendo fechado e incendiado Pelos militares Em 68 Pode fazer várias performances Sobre jovens negros Sendo assassinados Pela polícia Na periferia Desse Brasil Osão de meu Deus Então a doutora contadora de histórias Pode voltar lá E fazer outras performances também O Flávio Cano diz Realmente isso virou um circo Com todo respeito Aos artistas de circo Tem aquela história Que se cobrir Vira circo E se cercar Vira hospício Com todo respeito As pessoas Com transtornos mentais E com os palhaços Que não merecem Ser comparados Com essa gente O Will Voltou uma querida pessoa Aqui pra você Voltou aqui Ó o tio Paulo E aí tio Paulo Tá tudo bem? Tá rolando O Vuga ganhou o prêmio do investe? Isso ainda pra comprar Na Santa Efigênia? Eu perdi Eu perdi Ele é que nem gaúcho Que faz festa Pra guerra que perdeu Ele perdeu o negócio E botou o prêmio lá Botou o prêmio lá É um otário mesmo Vocês vão ver como ele Vocês vão ver como ele é um otário Daqui a pouco começa esse tema A Raíssa Palumbo O máximo que eu consegui A Raíssa Palumbo Diz que essa mulher aí É o Olavo Vendo como o feto Vira Pepsi Aí ó O Guganobla A Patrícia Calata Diz na falta da Mia Califa O Dirão levou a essa A Mia Califa Atuou muito melhor que ela Inclusive Você já viu o filme? Já viu É melhor É melhor A Mia Almeida dizendo Já tem vaga na próxima novela Na Record Vai tá boa a próxima novela Cássia Kiss Casarré Casarré e a Fulana aí do E a Regina Duarte Batendo palma na hora errada No vídeo Vocês viram? É o Palhaço É Niedia Genari Niedia Genari Contadora de histórias O que que é isso? É uma doença? É essa É um mosquito? É um mosquito novo da Dengue É essa sujeita aí Vamos todos vencer o Aniedia Genari Mas agora Leandro Delmore Nós precisamos trazer um tema Que o Guga tinha que estar presente Porque o Guga é um especialista Sobre direitos humanos E pautas de mobilização social É a marcha da maconha Especialista em ecologia Ontem começou pontualmente Às 4 horas e 20 minutos A marcha da maconha Na Paulista com maconhaço Que beleza Olha como tava o clima Se conseguir ver no meio da fumaça Olha lá Ó a fumaça Caralho tem fumaça de verdade gente Tinha um baseado gigante inflável Olha ali Ali é um baseado gigante inflável Aí ó Ontem rolou a marcha da maconha Olha lá o baseado Olha lá o baseado Que legal O Vitão tá falando aqui que foi Fogo na bomba É isso É claro que o Vitão foi Vitão é um adicto Durante a marcha Um balão em formato Cigarro de 20 metros Tá aí Com dizeres Fogo na bomba E legalizar o futuro Chamou a atenção Apesar de ser um momento Obviamente lúdico Afinal maconha É tudo meio engraçado O Guga não bota aí pra comprovar Apesar de ser esse momento A marcha teve como Foi o principal O protesto contra a PEC Que criminaliza a posse de drogas E também contra a pele do aborto Então a galera da marcha da maconha Que é um É um evento global na verdade Não é um evento só aqui do Brasil Acontece no mundo inteiro A marcha Fez Se somou a luta contra a pele do aborto A pele do estuprador O Eduardo Suplicy Esteve lá também E disse que a PEC é um atraso Vai na direção contrária De inúmeros países Usando dados científicos E a marcha passou Não tem nenhuma relação com esse tema É pessoalmente Não é nada pessoal Isso Do que seria tráfico A política da própria mídia Isso vai voltar a acontecer Esse é o problema O problema da gente É o congresso Por incrível que pareça O Trump Por exemplo É um cara que é a favor do aborto Até 12 semanas Em qualquer circunstância Os reacionários americanos Uma grande parte É a favor Da legalização da maconha Chega Lá Os conservadores Não são tão reacionários Quantos daqui Essa é a verdade Você viu esse Chega Chega Eu vou mandar esse chega Lá para o Pedro Falcão Quando você estiver falando demais Para ele me dar um Chega Chega Se tivesse esse auge No dia de despertar Ontem O Chico Pinheiro O Chico Pinheiro Tinha tido Meia palestra só O Chico Pinheiro Falou uns 45 minutos Muito mais Que hoje inclusive É aniversário Chico Pinheiro Um beijo para você Chico Pinheiro Te amo Você é luz aqui no ICL Para a gente Com orgulho e tremendo Fazer parte dessa equipe Ter você como nosso colega Um beijão Já liguei para ele Você já ligou para ele? Eu vou ligar Depois do Pedro Não, você não é tão amigo dele Era muito cedo Era 7 horas da manhã Quando a gente chega aqui Você que não fez nada hoje Ele não vai te atender É, eu não quero mais falar com você É, vamos para Agora a parte mais legal Nós trouxemos muitos vídeos bacanas Inclusive vocês que não viram Guga Nublar Vem aí Nosso quadro aleatório TV está pronto Roda a vinheta Não tem vinheta Senhoras e senhores Apertem seus cintos Nós trouxemos o melhor O melhor tem pouco Mas o pior que você Não acompanhou O melhor Você vai lá no Instagram Empreendedor Mestre BR E vê o melhor Lá tem as coisas sérias Lá tem as coisas boas Que aconteceram Neste evento Que foi maravilhoso Inclusive 3 dias de evento Mais de 4 mil pessoas por dia Foi espetacular Agora nós vamos mostrar O que você Talvez não queira ver Mas vai ver mesmo assim Como eu falei para você No começo do programa Demori Eu estou com medo Lá no Empreendedor Mestre BR Você vê as partes boas Não conseguiram fazer um do Guga A ideia Era ter histórias inspiradoras Era falar sobre Sobre como a pessoa melhorou Eu falei Tem esse vídeo Que é o vídeo do resumo Que é super emotivo Não tem nenhuma imagem do Guga Não tem Não tem Eu falei sobre ser viado Demori falou sobre ser gaúcho O Demori falou sobre ser mulher Nós falamos sobre coisas legais O Guga falou sobre isso aqui Nós vamos fazer a reação Cara, eu estava ouvindo de novo agora Ontem, Guga É que você não viu O Rodrigo Viana Estava me olhando Quando você estava falando Eu sentei atrás da cortininha Para dar risada E eu estava vendo de novo Agora lá embaixo E eu ri a mesma quantidade E provavelmente Irei rir agora novamente O Rodrigo estava se contorcendo No palco Ele parecia Ele parecia aquelas minhocas Que se perderam da terra E foi para a calçada Sabe? Sabe aquela minhoca Que fica na calçada No sol? O Rodrigo estava assim Olha o cara Senhoras e senhores Guga Noblá Em sua plenitude Quando a gente vem para cá Guga Aí não dá para sentir solidão Aqui não dá para sentir solidão E onde não dá para sentir solidão É no chat Do rolê Os rolezeiros sabem disso O nosso chat bomba Olha o que é a parte boa Inclusive eu estou Me sentindo em família Graças a vocês Porque eu cheguei aqui E eu só vi que tem Todo mundo do chat aqui É tudo rolezeiro, cara A capivara está aqui O cordão Se brincar está aqui O cordão jogado Então eu estou me sentindo em família Graças a vocês Amo vocês Olha aí a galera do rolê Pablo Mulherapaca Estava lá Um beijo para o Pablo A capivara Olha Amo você capivara Invento de empreendedorismo A capivara E você está vendo a moral do rolê Edu Já garantimos mais dois anos de programa Graças a mim É isso aí É nóis Essa foi só a introdução Essa é O Hugo não estava falando ainda Só estava batendo papo com o Rodrigo Agora Gente, por favor Guga Marçal Vamos lá Por favor, roda esse negócio Explicando Tem o empreendedor Tem o trabalhador E tem o otário Claro Então eu vou contar a minha história No erro com a camisa de bicicletinha Vocês estão vendo, né? Que ele foi com a camisa Enfim É uma história muito edificante Que vai iluminar a vida de todos Exemplar Uma história Do que não fazer Para ser um empreendedor É um exemplo do que não fazer De como não agir Se você quiser ser bem sucedido Se você quer aprender como se dar bem Você tem que ouvir o Eduardo Moreira A Bela Gil Se você quer ouvir o que não fazer Aí é comigo A primeira vez que eu tentei empreender Foi quando eu conheci Gente, nessa hora Já estava todo mundo chorando de rir Que tinha mudado para Miami Para virar capitalista E que depois se casou com uma brasileira Que por acaso Era amiga da minha esposa E quando eu o conheci A primeira coisa que o cubano De Miami fez Foi me levar para um restaurante Como é que podia dar errado? Diz que o cubano Fugiu para Miami vendendo rolo Como podia dar errado? Um restaurante que eu não entraria normalmente Ele não só entrou no restaurante Como ele pediu a entrada Ele pediu a entrada Ele pediu o suplemento Chega! Ele pediu bebida Faltou isso lá Faltou, chega Faltou, chega Eu como no máximo uma massa E peço, claro Água para casa O prato mais barato é a massa E no meio de água na torneira Ele vem com a proposta Ele me explica como ganhar dinheiro Ele ganhava dinheiro Vendendo pedras preciosas e ouro Como podia dar errado, cara? Como não confiaram um cubano Que fugiu para Miami Que vende ouro, cara Tem toda a cara de ser legítimo Claro que ele é legítimo Eu conheci um cubano de Miami Que eu acabei de conhecer Me oferecendo vender pedras preciosas de ouro Vou botar um dinheiro na mão do cara Claro, mano Óbvio Botar o quê? Botar uns 500 conto? 500 reais Botar um dinheiro na mão do cara Eu não me enligi como é que era Botar uns 500 reais Eu só ficava pensando nos 10% de lucro 10% de lucro E aí eu falei, vamos Vamos Olha quanto ele botou 40 mil reais 40 mil reais Eu nunca contei essa história para ninguém Claro que não contou Ele veio para a história de que Tinha vendido ouro E tinha recebido em dinheiro Deu errado E eram notas falsas Perdeu a grana toda Eu gosto da frase com dois pontos Aí eu falei, dois pontos Vamos Eu fiquei pensando Eu tenho que recuperar a grana Aí ó Aí passou o tempo Pera, pera, pera Posa, pausa Demônio Aí eu estava já desmaiando de ir lá atrás E eu falei, caralho Agora o Hugo vai fazer a jornada do herói Claro O cara fala, porra, mano Eu ganhei 40 conto, mano Mas hoje eu ganhei 4 milhões Agora eu empreendi Eu empreendi, caralho Eu tenho empreendedorismo Eu empreendi É, foi isso que ele falou Assistam, por favor Meu, e tem que ser de um jeito ainda mais rápido E com lucro ainda maior do que o ouro E aí, o que eu fiz? Criptomoedas Um ano Pagando 120 reais por mês Doze meses E nada aconteceu Pagando 120 reais por mês E nada aconteceu Eu não sei se vocês sabem Que o apelido do Eduardo Moreira No ICL O povo aplaudindo o Google Não é Não, não Para a história e peraí Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, diga não, peraí, peraí O Guga, ele inventa as coisas Ele inventou um apelido Ele inventou um apelido Que não existia Ninguém chama o Edu de Não, não tem uma pessoa no ICL Que chama ele de Jean-Claude Vandana Só ele chama Ele criou o Storytelling Ele criou o Storytelling Mas ele criou o Storytelling Tem falso É uma mentira Roda aí, gente Sabem que o apelido do Eduardo Moreira No ICL É Jean-Claude Vandana É o Vandana Eu não sei se vocês já viram O Eduardo sem caminho Não, lá atrás dela Só o Chico Pinheiro Caramba, só piora Acorda Às 5h30 Faz 50 minutos 100 minutos Tá vendo esperta Ai, eu tô chorando, gente Depois ele faz o Cuxeli Primeira edição Depois ele faz uma palestra Depois ele faz o Lula Depois ele faz uma maratona Ele bate num saco de boxe Até 11h30 11h30 Que é o horário que eles estão acordando Porque a Laura tá me ligando A Laurinha tá me ligando Isso é verdade Isso é verdade Às 11h30 Que é o horário que eu tô acordando O Eduardo já mudou Já mudou o mundo O mundo mudou Por causa do Eduardo Eu estou acordando Com a Laurinha me ligando Falando Caramba, vai começar Já acordou Mas outra pessoa que tá aqui E que eu Aí, ó Peraí, peraí Aí Só pra explicar pra vocês A gente tava chamando pessoas, né? Eu chamei a Fátima Verdades Isso Junto com a Gina Barone Isso Quem você convidou? Eu chamei o Adá Não, o Adá de entrevistei Eu chamei O Nando Prado Como esse papo tá chique, né? O Nando Prado O Demório Com a Vivian Mesquita Chamaram o Nando Prado Cada um de nós Do elenco A gente convidava outras pessoas Fazer a apresentação Aí, eu estava ali atrás da cortininha Vocês vão ver Acho que algum momento eu apareço Tentando tirar o Guga Do palco Pra ele não perder o emprego Aí, a Bela Gil Estava do meu lado E aí, o Guga Começa a falar assim Desse jeito Muito surpreso, inclusive De estar aqui Merece uma salva de palmas Meu querido William Deluxe E aí, a Bela Gil Fez assim E aí, ela voltou pra trás Ela achou que ele estava chamando ela Olha o meu cantinho ali Olha o meu cantinho Olha o meu cantinho Não, não, velho E no final Pera aí Antes de continuar Eu jurava que ele arrumava uma testada No final No final Ele falou Terminou a apresentação dele Daí, no final Você vai chamar um convidado Você faz um suspense Você fala Agora, vou chamar uma pessoa É que é Uma cozinheira conhecida Tem um programa de televisão Pá, pá, pá É empreendedora Tem uma empresa Você faz um getty, getty As pessoas vão arrepiando o Pelinho Aí, você fala o nome E aí, quando ele terminou O Rodrigo foi fazer isso O Rodrigo foi falar Então, agora A gente vai chamar uma pessoa E o Guga Bela Gil No meio do nada Queimou a largada Queimou a largada E eu dei um berro Bela Gil E eu posso fazer um comentário Gente, a Bela Gil Tava do lado Ela começou a rir E ela virou pra mim E falou assim O que não falarem Em frente de 4 mil pessoas Ela tava chocada Com o Guga Ela tava conformada Bela Gil Spoiler alert Ele faz um rolê Tá acabando Dois vezes por semana Grande Deluca E eu quero agradecer Claro Toda a equipe do rolê Maravilhosa O Vitinho está aqui Galera Fica que ele não citou O Guilherme Bessa Mas ele não tá Coitando do som Senão vocês não estariam Me ouvindo Óbvio Eu não queria causar nenhum desconforto Mas o Guga do Nublar Não citou o Guilherme Bessa Não E a mulher do Guga Falou pra gente Que o Guga Só tem 3 camisas Então se no ano que vem O Supertar 2005 Tiver 4 dias Ele não pode comparecer Ele vai repetir Ele vai ter que repetir E a Laurinha Cortou a piada Que eu fiz com ela É cortou Óbvio Ela é inteligente Você quer reagir A você mesmo Ou está de boa Você está tranquilo Eu estou realmente Observando Talvez eu devesse Ter me podado um pouco Fata um Deu uma arrependidinha De dizer Já foi Aconteceu Cara O Guga E o melhor O Rodrigo passou 3 dias Pensando no que ele ia falar Fez uma voz super Inspiradora E o Guga Quando é que você pensou Em foto disso Ele Ontem no banho Não cara A galera nos bastidores Cara Tinha gente se jogando no chão Você não tem noção Velho Foi muito bom Foi muito engraçado Cara Foi bom demais Cara Eu nunca rei tão sinceramente Vejo esse programa E o pior é que a terceira Eu vi ao vivo Eu já vi hoje de manhã Aqui embaixo E eu estou vendo de novo E se eu ver 4 vezes Eu vou rir do mesmo jeito É muito lindo Porque cara O Guga Noblau Eu amo você É um prazer imenso Fazer esse programa com você Eu também te amo O pior É que vocês acham Amo você também O Guga pode parecer um personagem O Guga é literalmente Essa mesma pessoa Ele é essa pessoa É isso aí Pior Porque semana passada Dia dos namorados Fizemos aqui Um quadro de Piores dates Eu contei dois dates Horríveis meus Que eu tive Todo mundo contou seus dates A Laurinha contou dela Foi sem graça Mas ela contou A gente contou nossos dates Aí o Guga contou Uma história de Ah não sei o que Meu pior date Eu marquei um encontro no chat Aí a pessoa não era a mesma pessoa Ah que bosta Mas a gente perguntou Pra uma pessoa Pra uma pessoa que conhece Um date pior do que esse Vamos assistir É a mulher do Guga Tá gente E eu falo que eu casei E eu falo que eu casei Com o meu pior date A gente tava se conhecendo Ele morava em São Paulo Morava em Brasília Ele tava em Brasília Me convidou pra ir no cinema A gente foi no cinema Jantamos Depois foi ótimo No caminho Indo pra minha casa Acaba a gasolina Acabou a gasolina Beleza Num lugar meio do nada Lá em Brasília Nem era um lugar Muito fácil de pedir táxi Na época nem tinha Uber ainda Tem 12 anos isso E aí ele tava com o celular dele Desligado Por que que tava desligado? Quando ele foi ligar o celular Pra pedir um táxi Não parava de tocar E eu olhando Jando estranho E não parava de tocar Ele não conseguia chamar o táxi Porque não parava de ligar pra ele E eu achando estranho aquilo Que tanto liga Já era meia-noite e meia Mais ou menos Aí quando ele conseguiu Chamou o táxi A gente chamou o táxi Até ele não parava de tocar Aí eu falei É Atende, né? Deve ser importante Deve ser alguém Querendo falar com você E aí eu fiquei lá Olhando pra janela Do táxi E era uma Ex-mamagora dele Ela é ex Era por isso que eu tinha desligado Resolvida com o término Que tava atrás dele E ele atendeu E eu fiquei assim Meio sem entender nada Cheguei em casa Liguei pra minha irmã Que foi quem tinha me apresentado Pro Guga Porra E falei, ó Trágico Não, foi massa Legal o encontro Mas Não tem jeito Não vai dar certo E aí Tô casado Aí ele depois Que ligou Essa mulher é uma santa, cara Eu dei os parabéns pra ela ontem Essa mulher é uma santa Eu encontrei ela Eu encontrei ela Depois que terminou O Guga O Guga tinha saído Ela tava passando no corredor E daí eu Ah, fui abraçar ela E tal Falei os parabéns E ia terminar a piada Os parabéns pelo Guga Falei os parabéns E ela já começou a rir Eu não preciso nem falar por quê Eu virei fã da Lígia Eu virei fã dela Sério E aí Ela contou outras histórias pra gente A gente já decidiu Que uma vez por semana Quem vai fazer o programa É a Lígia Ela vai contar Os quadros Tem mais uma história Que ela conta Não tem mais uma história dela? Tem, essa é a próxima Roda aí Mandou mensagenzinha Pediu desculpa E aí Depois ela vai falar Do segundo date E o segundo date Foi tranquilo Foi ruim o primeiro date O segundo date Eu fui encontrar com ele Na casa dos pais dele Lá em Brasília Aí já entrei Tive que conhecer a irmã Não sei quem Meio sem graça Segundo date Já vamos conhecer a mãe Aí ele desce É uma casa, né Ele chega lá na cozinha Onde eu tava conversando E ele tava com um broche Aqui, assim Com os botas Com os botas redondos Com os botas de camiseta Só que embaixo Quem que usava os botas embaixo Aí ele vem abraçando Não sei o que Aí eu Sua camiseta tá furada Como é que você sabe Porque tem um broche No meio da camiseta E você sacou de primeira Eu falei Lógico Colou um broche Por que bota um broche Num bico Ele tinha se atrasado Ele tava procurando Um broche pra botar Na camiseta Assim Não seria mais fácil Procurar uma outra camiseta Ele queria achar um broche Pra botar no furo Porque ele queria ir Com aquela camiseta E achou que ela ia notar Achou que ela ia notar Até hoje Tem um broche de escudo Tia Guevara No umbigo Guga no blá Assim Você agradece todos os dias Por essa mulher É uma santa É uma santa essa mulher E ela ama o Guga Gente Ela ama ele Só pode amar Só pode amar Porque ele fica com esse ser humano Ela ama Ela ama Olha ali Olha que fofura Ficar com esse ser humano É muito amor Guga no blá Ela nem contou a história De quando ela foi Pela primeira vez No meu flat Calma Esse aí é pro nosso quadro Ela vai contar Da próxima vez Ela não pode falar Deixa eu contar Deixa eu passar vergonha Então tá bom Já passou muita vergonha Deixa eu passar mais um pouco Conta É não É porque eu tava Eu tava já morando ali Há três meses E aí ela foi me visitar Pela primeira vez E aí a noite Eu não tinha água Falei Vou ter que sair Pra comprar água Ela contou essa história Aí ela perguntou Mas por que você não pega Do filtro Falei Que filtro Isso aí é uma cafeteira Ela não é um filtro Em resumo Eu tinha um filtro Na minha casa Há três meses Aí eu achava Que era uma cafeteira E eu não usava o filtro E eu comprava água Às vezes eu bebo Quando não tinha água À noite E eu tinha um filtro Cara Achava que era uma cafeteira Eu não bebo café Então eu não mexia Na cafeteira Que era um filtro É outra história estúpida O Miller Teodoro Diz aqui Isso sim Que é história de superação Parabéns Essa foi a história de superação Ela tinha que ter feito a história Em 2025 a Lígia vai subir E vai falar como ela conseguiu superar Sendo casada com o Guga Quem vai falar é Lígia Fala ou blá Quem vai fazer a apresentação Um beijo pra você Lígia Vamos conhecer você pessoalmente Beijo Venha mais vezes pra São Paulo Com o Guguinha Pra gente poder jantar O Victor Ferretti Tá aqui Que é o Vitinho Dizendo como o Guga Tá casado Eu tô solteiro ainda Como? Pra você ver como você é uma pessoa péssima Vitinho O Guga O Guga que é essa tragédia Tá casado E olha o Guga Ele tava assim Ele tava nesse nível Olha lá Olha como é Tá bem bonzinho Se esflagar Tomando a cachaça Foi meu Flávio José Wilson Diz Guga no Blá Quando teremos dicas de investimentos Por que choras Débora Maganha Raíssa Palumbo Por que choras Em Pretec E o Luiz Felipe Pede pra gente mandar um beijo Demore O Guga e eu Para o pessoal da igreja dele Assembleia Mito Orando André Graziano Que está assistindo o Rodeo Jum Beijo Beijo pra galera Do que? Assembleia Mito Orando Mito Orando Mito Orando Ou Tito Orando Nos Torando Eles são Mito Orando Assembleia Nos Torando Que cara mais engraçado Além disso A gente passou A gente passou Um constrangimento A Vívia Mesquita Obrigou a gente A fazer um trenzinho Da alegria Não, não, não Peraí, peraí Não foi a Vívia Não foi a Vívia Começou o negócio do trenzinho Aí alguém falou Que eu acho que foi a Vívia Falou Vai lá Puxa a fila E aí ela me colocou E eu pulei pra fora E virei pra sair Falei Deus me livre Nem a pau Quando eu virei Tava a Ju Barone Que é a vulga Esposa do chefe Primeira dama do chefe Aliás Chefe Aqui ó Estamos aqui puxando o saco Hoje com a sua caneta Dá beijinho no chefe Dá beijinho no chefe Isso Te amo chefe E aí a Ju falou Demone Você vai puxar E eu virei Claro que vou Opa Claro que eu vou puxar Foi indo E foi Temos imagens Vamos rodar mais aí pra gente Cadê Beleza São outras imagens Tranquilo A gente só tem essa parte do trenzinho Mas ali Olha lá Olha lá Cadê o trenzinho Cadê o trenzinho Cadê A Vivi ali Tá empurrando todo mundo Pra conhecer esse cara ali Não é porque a Vivi Ela ia na frente Ela não queria Olha lá O Cedra Já tava breaco Já tava breaco Aí ó Todo nosso elenco Teve que passar por esse Olha lá Todo mundo Que beleza O elenco todo Passando por esse constrangimento Mas estamos aí né A gente não ganha pra isso né 4 mil pessoas Assustindo a gente Fazer esse tipo de coisa O Chico Pinheiro Outra coisa aconteceu O Chico Pinheiro Ele falou Ah eu não quero Não quero Todo mundo falou Ia puxar o Chico Pinheiro Olha lá Todo mundo puxar o Chico Pinheiro Aí veio Ledinha Mulher de Chico Pinheiro E falou Chico vai pro palco Tá bom Tá lá o Chico Pinheiro Depois que a Ledinha chegou Beijo pra Ledinha Que é outra santa Ledinha é um amor de pessoa Gente boa demais É O Chico Pinheiro falou Tá bom Vou pro palco Todo mundo falou Vamos Chico Vamos Chico Luís A Ledinha fez Ou Misa Jorge Misael Estava transtornado Em outro continente Roberta Garcia Nesse momento aí ó Roberta Garcia Estava Parecia Parecia um destaque Do Carnaval de Salvador E aí Colocaram Estava dando 100% Do seu energia Roberta Garcia Aí veio Quem foi Foi Da nossa equipe Colocou uma pulseirinha Que ia ter um Coquetel depois Ela falou O que que é isso Já não é aqui Não vai Até meia noite Tem mais Tem mais No Coquetel A Roberta Deu toda a sua energia A Interpal A Interpal Torou lá ontem A Interpal A Interpal Além disso Além disso A Interpal Torou Robertinha Além disso Temos Uma revelação artística Quem é Conhece o ICL Já sabia Que ele era uma revelação artística Mas ontem Tivemos ele no palco Para 4 mil pessoas Não é Caio Marinato Caio Marinato Ontem gente O Caio Aí ó O Caio O Caio Que é da nossa equipe técnica Tomando o uísque do chefe Nosso diretor Aqui do ICL Vocês estão vendo Que atrás dele Só tem a família do Edu O Caio Marinato Olha o copinho de uísque Olha lá Olha o copinho de uísque Nesse momento A gente não estava no palco Ninguém no palco Só a família do Edu E tal Aquela coisa bem assim E o Caio Estava lá tomando o uísque Do Edu No palco No palco Do copo do Edu Do lado da filha do Edu Do lado do Edu Isso Mas aí Caio Marinato Achou de bom tom Subir no palco Fica afogado E vir para E vir para Segue empregado Segue empregado Se ele e o Guga Segue empregado Depois disso A gente pode A gente pode apresentar Pelado Para fazer pirocópita no ar Que nada vai acontecer Não tem mais compra de decor Não tem mais Não tem mais Acabou Mas ontem tivemos Coisas boas também Tivemos Leandro Demori Fazendo isso aí Roda o Demori Cadê? Com áudio de preferência Demori Tem mais Tem mais Demori Tem mais Leandro Demori Olha Lá Tem mais Gente eu perdi A tua parte Juro A Demori vai ter que pinjar na conta Que imagem essa isso Pera Tem mais Felíssima imagem Para quem não sabia que você, além de ser um brilhante jornalista investigativo, ser um belíssimo apresentador de série, você também é um monte de artista. Não, eu não quero mais fazer programa, eu quero só cantar, gente. Esse é o meu sonho. Meu sonho quando eu era adolescente, o Guga, era ser o Jim Morrison. Aí eu fiz tudo para ser o Jim Morrison. Tudo, né? Principalmente não cantar e não fazer as coisas artísticas, só o resto. E aí acho que eu investi na coisa errada. O Guga, investindo as coisas erradas, não deu muito certo não ser o Jim Morrison. Ontem eu estava me sentindo o Jim Morrison ali, cara. Não, eu aplaudo, eu aplaudo. Mandou bem, tem voz, pode migrar sim para a música um dia. E eu tinha uma banda também, eu queria ser o Jim Morrison, só que eu não seguia a parte artística, eu só seguia a parte pessoal do cara. Pois é. Ai, Guga Noblá. Sabe quem está no chat? Quem está no chat? Me defendendo? Quem está no chat? Meu amor, Lígia. Cadê ela? Marca aí, acha aí, gente, o comentário da Lígia e favorita. Ela falou em algum lugar aí que eu arrasei. Assinaram a Castilho, seria Caio Winehouse? O Caio estava... Não, mas a Lígia é o seguinte, ó, cara. A Lígia é aquela pessoa, ela foi numa loja de carro usado e o cara convenceu ela a comprar um Chevette 76 com o motor fundido. E agora ela vai ficar com vergonha de falar que fez merda? E ela vai falar, não, o Chevette é bom. É bom. O Chevette é do cara. Vocês que não têm, claro. O Marcio falando as atualizações sobre o que é ser cringe, obrigado. O Domingos Correia está mais paradinho do capital inicial. O que é isso? Que bancada. Fala assim no meu convidado aqui do programa, não. Você veio falando uma dancinha. O Bruno Nascimento dizendo que é mais fã da gente. Venceramos, um beijo para você, Bruno. O Arthur Fernandes, eu estou atrasado, mas tem que comentar. Ah, eu estou atrasado para aqui, não tem compromisso. Tem nada. Quer ver o... Olha, aliás, deixa eu falar uma coisa. Achou a Lígia. Achou a Lígia Noblá. Meu amor, você arrasou. Essa mulher, quando essa mulher se for, é Lígia Noblá. Santa Lígia Noblá. Ela fez um mau negócio, gente. Canonizado. Ela fez um mau negócio. Você não vai admitir. Ela comprou, ela comprou, é criptomoeda. Agora ela vai falar que é merda. Tem jeito. O Guga é o cubano que mora em Miami, da Lígia. Isso. Aí, ó. Beijo para você, Lígia. Que vem de ouro. Que vem de ouro, isso. Mas nós temos, para terminar este programa, nós temos o encontro que vocês sempre pediram aqui no Rolê ICL. O choque de memes. Cadê? Aí, ó. Com áudio, melhor. Com áudio, melhor. Sem áudio, é... Aí, vai. Opa, prazer. Você é o Rodrigo Viana? Isso aí você, é o André Graziano? Sou eu. André Graziano. O André Graziano em tempo. O André Graziano. Fala assim. André Graziano. O André Graziano já estava nesse modo. Oi, que entrada de merda, velho. É o Vitinho, né, gente? Oi. Eu pedi para cortar o Vitinho, mas o Radisson deixou ele. Aí ele pergunta, por que eu estou solteiro? Não, não tem no condição. Também, uma demonstração. O Leandro Demora estará em uns 60 programas hoje, além deste, dos dois que ele já fez. Não, vou estar no Desce a Letra Show. Vai assistir lá. Corre para lá depois. Vou estar no Desce a Letra Show. Tem mais um depois. Não tem mais um depois? Tem mais um, mas eu não sei se é ao vivo, se é gravado. É ao vivo. Eu fui ao vivo, não sei. Eu fui ao vivo, eu fui lá semana passada, deu futeboteco, pode chamar. Futeboteco, então futeboteco 5 e meia. Eu não sei se é ao vivo, se não for, depois vocês entram na rede social do Willian e chamam ele de viado. Eu estava lá, por favor, mande DM, mande ludes. Com isso, a Larissa passando atrás do vídeo, é uma maravilha. Agradecendo a todos vocês que estão aqui. Cara, a Gabriela, ela quebrou todos os corações dos senhorinhos que estavam lá. Todos. Todos, inacreditável. O Renato Murakami está chorando. Eu estou chorando também, porque... Bom dia que eu aleijou. É, bom dia que eu aleijou. A Aline, esse aí foi o Guilherme Amado. Bom dia que eu aleijou. Carlos Eduardo Bonato. Aí, ó. Olha lá. Bom dia que eu aleijou. O Demore deu um beijo a outra pessoa aí durante o evento. Mas não mostra, não. O Demore foi para não mostrar. Mas, ó, eu arrumei um namorado. Eu arrumei um namorado novo. Eu dei um selinho, mas se você quiser, eu posso dar um em você também. Será que... Pode ser? Bota a câmera aberta. Pode ser? Vamos encerrar o programa, pessoal. Boa. Chega, chega, chega. Ei. Você já beijou o Demore? Aconteceu. Eu beijei o Demore ao vivo. Chupa, haters. Eu quero beijar o Demore. Virou vaso esse programa. Você como? Não sei que vai beijar a gente. Tá bem, Laura. Eu não. Vamos provocar para chamar o Márcio. Você já beijou coisa pior, viu, Laura? É. Inclusive, se quiser, eu posso falar o Márcio que eu falo no ar? Não, né? Pode ir para o final? Vamos encerrar o programa aqui. Porque a gente vai ter mais um evento, porque Eduardo Moreira não para. Esse senhor é uma máquina de fazer eventos. Temos agora Apocalipse Tecnológico. As estratégias de manipulação que viciaram o mundo. Eu estou sem voz de novo. Sensacional. E enriqueceram as empresas de tecnologia com Adam Alder. 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 Assim que se chama? Alder. Alder. É um dos maiores professores do mundo de administração. Vai ser no dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Vai ter um evento online e gratuito nos canais do ICL. A aula é inédita no Brasil. O Alder é um dos maiores especialistas em relação a humanos e tecnologia. Vai ter a moderação do nosso, Dudu Moreira. E vai trazer fatos científicos que escancaram as raízes profundas da nossa dependência tecnológica. Isso vai ser bom, hein? É de graça. Demais. Mas precisa se inscrever. Que link que se inscreve, Guga? Rolê-cl.com.br O Guga demorou 3 meses para fazer o Despertar de 2024. Agora para ele voltar. Já acabou o evento. Agora para voltar para o Rolê-cl.com.br Não se inscreva em outros programas por aí que usam outros links. E este link do Rolê-cl.com.br para se inscrever. Vou até pedir para o Dudu me botar nesse evento aí. Porque esse assunto me interessa para caramba. Eu gostaria de entrevistar esse autor aí. É muita parícia. Eu vou ser o primeiro a dar aqui. Bota o Dudu Moreira chamando esse evento. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho às 8 horas da noite. Para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia. Que virou uma pandemia mundial. E transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com o Adam Alter. Cara, sabe o que eu penso daqui uns 20 anos? Eu tenho um filho pequeno de 6 anos. Quando meu filho tiver 25 anos, sei lá. O César Carlejão falou esses dias até. Foi a única coisa brilhante que o César Carlejão falou na vida, eu acho. De Carlejão? O Carlejão foi a única coisa. Ele falou que os nossos filhos vão olhar para trás e falar. Eles vão ter a mesma sensação que a gente, a nossa geração, teve com pessoas mais velhas em relação à indústria do cigarro. Eles vão olhar e falar. Cara, vocês consumiam desse jeito, essa porra. Estava tudo viciado, tudo doidão desse negócio. Eu acho que vai ser do caralho esse negócio aí, cara. Se inscreve no link lá do Desperta. Desperta, como é que é o link? RolenceL.com.br. Despertaram e perdaram, acabou já. Foi fim de semana. RolenceL.com.br. Mandaram um beijo para todos no nosso chat aqui. A Eliane Ribeiro dizendo que quer um beijo do Demore. Você quer, mas não tem. É só chegar em 2025 no evento. Só eu e a mulher do Demore. O Renato Maracami, posso te ligar? O Leandro Demore está aí do seu lado, na voz de Laurinha Cocho. O discoteca fala, The Look e suas coxas. Tem um colchão? Tem colchão. Maior que Vitinho. Também é difícil, né? Vitinho é uma colchinha de... Ih, eu não ouviu o que vocês estão falando, mas eu vi que estão falando de mim. Gente, o que esses meninos juntos? Eduardo, não deixa de juntar essa gangue. Já era, já juntou e já terminou o programa. Tchau, Uganová. Eu gravei um vídeo, mulher do seu lado. O que que você vai mostrar, Laura Cocho? Ah, tá louco. Ah, o Vitão não separou. Deixa pra lá. Muito obrigado. Volte sempre neste programa. Obrigado. Sempre bem-vindo. Guga Noblá, beijo pra você. Amo vocês. Equipe, Gabriel Vento, Laura Cocho, quem mais tá lá embaixo? O Vitão, o Pau, todo mundo. Tchau, gente. Acabou, fui. Acabou. Eu tenho uma bomba pra vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo, topou dar uma aula pro Instituto Conhecimento Liberto. Ele escreveu o livro Irresistible e desvendou os segredos que existem por trás do vício que virou uma pandemia mundial em tecnologia. Vício que tem enriquecido absurdamente empresas e destruído a vida de milhões de pessoas no mundo. dia 7 de julho, às 8 horas da noite. Se inscreve agora pra aprender com o Adam's Out.